E aí galera, cabermuda do São José, vindo de São José, consegui entrar aqui no estádio do Marília Hoje é sexta-feira, já cheguei com meus avós de viagem, graças a Deus, vamos passar a noite E amanhã, se Deus quiser, vamos estar aqui a noite para assistir Marília e São José Estou aqui perto do possível hotel dos jogadores, parece que eles vão vir aqui Falar que por volta de umas oito e meia, nove horas eles poderiam estar chegando Aí galera, bandeira do São José, com o ônibus do São José chegando, jogadores chegaram Vai São José, mano, vamos, 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 vamos Isso aí, aqui de Marília, recepcionando jogadores Vô, avó, isso aí Jogador de São José chegando no hotel Fala aí vô, chegamos cedo, acordamos de madrugada e ainda aqui, nove horas da noite quase É, nós já estamos aqui desde cedo esperando essa chegada do pessoal aqui Para recepcionar ainda, né? É, graças a Deus chegaram e nós estamos aqui presentes É isso aí, se eu torço para São José, graças a ele Que da hora, né? Poder estar com os avós viajando com eles Acompanhando o jogo de São José, sabe? E tem ainda, consegui pegar os jogadores chegando, né cara? Nós chegamos primeiro que eles na cidade E ainda foi no hotel, descobrimos o hotel E fomos recepcionar eles, é isso aí Pelo São José, nós faz loucuras Nos arredores do estádio aqui, ó Faixa da Mancha Azul, velha guarda Os caras chegaram Chegaram bem de viagem, graças a Deus Você vê aqui, ó Pessoal da Movimento of Celeste Torcida organizada do Marília Junto com os integrantes aqui da Mancha Azul Todos aqui Trocando aquela resenha Aí galera, com o Fábio Rios Na Movimento, torcedor do Marília A expectativa do jogo é quanto vai ser o jogo? Dois a zero para o Marília hoje, né? Eu vou de dois a zero para o São José, pô Mas independente do jogo, é um clássico, né? Dois times tradicionais, dois... Dois times azuis Dois times azuis Tem uma tradição gigantesca no estado de São Paulo E até no Brasil Porque participou de já jogos Campeonatos nacionais Campeonato brasileiro Campeonato brasileiro, Série B, Série A, o São José Que vença o melhor Mas o mais importante O mais importante Noroeste perdeu, Tabaté perdeu E a resenha brava aqui, né? E a resenha brava com a galera Um abraço a todos aí Um abraço, irmão Estádio Bento de Abreu e Marília Para Marília e São José E no Nacional sendo tocado No estádio Bento de Abreu Torcidas ali do Marília, né? A torcida Mancha Azul E a torcida Movimento Alves Celeste Que nos excepcionou e foi Muito amigos, né? Muito companheiros conosco Então uma saudação aí A torcida Movimento Alves Celeste Começa o jogo no Abreuzão Olha o japonês aqui, ó São José Vamos ganhar hoje aí, ó Vamos juntos Aê, olha a foda Gol, gol, gol Essa é sabia Aê, oceola Frogueiro, frogueiro, frogueiro Frogueiro, frogueiro, frogueiro Aê, frogueiro, frogueiro Vai froguear mais dois, hein? Vai tomar outra, louco, não Acerola, frogueiro Acerola, frogueiro Acerola, frogueiro Começa o segundo tempo Lança, Marcos Lança, Marcos Tá bom, tá bom, Marcos Tá bom, tá bom Tá bom, Marcos Tá bom, Marcos Tá bom Eu tô completamente sem voz Tô sem voz Vamos, São José Vamos, São José Vamos Eu e minha avó Olha o seu Milton aí, ó Chega 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 Não tem cerveja, não tem voz Não tem instrumento, é foda Ale, 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 ale acaba Oh, caralho Ale, 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 ale Dale, ale, ale Ale, dale, ale, ame, o Ganhamos, fim de jogo! Valeu São José! 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 É o mais caralho! Vamos subir! Vamos subir! Valeu São José! Vamos vencer! Nada vai abalar! A sangue é nóis! Eu vou cantar! Eu vou pular! Meu São José é coração! Raça, amor e adição! Boa Edson! Valeu São José! Valeu São José! Valeu São José! Cachambu! É Cachambu! É Cachambu! É Cachambu! É Cachambu! Vai aparecer no canal hein! Valeu! Valeu Mons! Vitória da Águia galera! Vitória da Águia! Eu pisei ontem no gramado e deu sorte hein! Foi eu pisar no gramado que quebrou a maldição e o São José ganhou pela primeira vez no Abreuzão! E o canal São São José estava presente! A Mancha Azul estava presente! A Tuxa estava presente! Eu estou completamente sem voz! Mas é isso aí! Tudo pelo São José! São José 1x0 no Marília! Seguimos firme! Estamos aí ó! Vamos mano! Vamos! Aqui é São José! Tchau!